Do you have a sweetheart? A sweetheart? A sweetheart? Who is your sweetheart? Guarde seu coração, respire com calma, proteja sua alma Foi feita de mel, de pedra e de ferro, mistura tão rara de inferno e céu Mas quando ela passar, guarde seu coração, respire com calma, proteja sua alma Foi feita de mel, de pedra e de ferro, mistura tão rara de inferno e céu Inferno e céu, moça bandida, vai lá na vida Procura amor, tocando o terror Moça bandida, vai lá na vida Ai, 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 procura amor, tocando o terror Moça bandida, vai lá na vida Procura amor, tocando o terror Moça bandida, vai lá na vida Procura amor, tocando o terror 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 Procura amor, tocando o terror